Gambiarra, todo mundo sabe o que é, né? São aquelas soluções improvisadas, bem conhecidas de jeitinho brasileiro. Mas André, e a gambiologia, você conhece? Gambiologia, é diferente esse nome, né? Pois é, e você de casa conhece? É a ciência de fazer gambiarras. É isso mesmo, improvisar soluções e reaproveitar materiais é um talento cada vez mais valorizado para combater, sabe o que? O desperdício. É tão valorizado que as invenções dos gambiólogos foram parar até em galeria de arte, acredita? Confira. Conheça uma família diferente. Esta é a Regina, dona orgulhosa do Zé Maria, um cão de 3 anos da raça Bacê, que faz tudo o que ela manda. Rodando. Eita, eita. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aê! Pois é, o Zé Maria pede, pelo amor de Deus, para ganhar um biscoito. Tão bonzinho virou o xodó da família. Ele é o motivo da maior gambiarra da casa da Regina. Super quentinha, foi um cabalaço, porque eu queria comprar um... Chuveiro. Um chuveirinho daquele. E como o tanque é muito pequeno, eu falei, vai ficar muito, muito apertado. Eu coloco ali, enquanto eu estou passando o shampoo nele, eu coloco na máquina, para mim não desperdiçar água. Entendeu? Que aí eu aproveito e depois eu lavo roupa. Alguma coisa que eu tenho de fazer, eu já dou o banheiro primeiro e depois eu já aproveito a água que foi para a máquina. Assim, o Zé Maria fica limpinho, sem sentir frio. Pode-se dizer que o tanque todo é uma gambiarra só. Pediu para o meu marido fazer esse gambiarra. Aí ele tirou daqui para passar a água do tanque para lá, para mim, que a gente mudou o tanque de lugar que era aqui. Aí, nisso, a gente colocou... Aí, como não faltava muita água, aí o que a gente teve que fazer? Desceu outro cano por fora também, direto lá da caixa d'água, da entrada da rua. Foi aonde ele desceu com uma torneira para mim aqui, que vem da rua. E aí ele acabou improvisando para mim, esse aqui, para encher o fio. Se a Regina é a rainha da gambiarra? Eu não. O seu marido? Meu marido. Você é o rei da gambiarra? Um pouquinho a gente faz. É o seguinte, é mão de obra, é uma paulada. Qualquer coisinha que você vai fazer, se enfia a mão no bolso. E se eu puder fazer, economizo. Imagine só se a Regina tivesse todo este material disponível para resolver os problemas da casa dela. Nós estamos na oficina do Lucas, um gambiólogo, o profissional da gambiarra. Gambiarra é um improviso, um recurso técnico alternativo. Ele começou a juntar lixo eletrônico para construir gambiarras por diversão. Aprendeu tudo sozinho e quase destruiu a casa. É choque, eu já também, inclusive já acabei com a luz aqui da minha casa. Quer ver um exemplo do que o Lucas é capaz de fazer? Com uma bateria, um pedaço de fio e algumas lâmpadas do tipo LED, ele faz uma pequena luminária. Mais um exemplo, um bocal que por acaso se encaixa perfeitamente numa tampa de garrafa térmica. Aí é só colocar uma lâmpada e está pronta mais uma luminária diferente. Desse jeito, há muito tempo o Lucas deixou de comprar presentes para os amigos. Passou a construí-los em casa e a usar a arte para protestar contra o consumo desenfreado. Eu prefiro construir um presente, uma luminária ou alguma coisinha que eu possa construir com o que eu tenho aqui na oficina, com o excesso de coisas que eu tenho aqui, que eu vou juntando até porque eu vou guardar isso aqui que um dia vai me servir. E essa manifestação virou até exposição aqui na capital. Logo na entrada, uma pilha de monitores daqueles antigos, de olho em quem já se esqueceu deles. Logo aqui ao lado, um tapete feito só com teclados de computador. E é para pisar mesmo, viu? Lá dentro, gambiarras eletrônicas, daquelas que ficavam escondidas em casa. E agora, ganharam uma galeria de artes. As obras são de gambiólogos do Brasil e de outros países. Este circuito eletrônico foi feito por um artista alemão. A geringonça ativa hélices de papel por sensores. Os balanços diferentes, na verdade, são aparelhos de TV pendurados por cordas. E o que dizer desta TV vitrola, computador, liquidificador? Tudo numa peça só e funcionando. Os óculos são de um designer renomado, que só aqui teve a oportunidade de ousar além do imaginável. Fez grandes lentes de insetos com direito a luzes e cores. Estou me sentindo um mosquitinho aqui nesses óculos. É arte democrática, interativa. É gambiarra moderna, que pode ser muito interessante. É gambiarra. Mas é arte? É arte. É aproveitado, né? Você vê uma placa de trânsito de um ônibus velho, uma televisão antiga. Lembra do Jorge, marido da Regina? Ah, ele não sabia que tudo isso existia. Legal. Vou tirar as fotografias aqui e levar lá pra onde é que é a exposição. Vou levar as fotografias pra lá quem sabe ouvir alguma coisa. É, olha gente. Fiquei sabendo que tem alguém aqui e sabe que é chegada numa gambiarra, né André? Passei a vida inteira com a minha mãe me ensinando a seguinte frase. Remendo o pano que dura mais um ano. Ó, eu depois que inventaram aquela massa epóxi, que você conhece direitinho, aquela que você mistura branquinha com a cinza, minha vida nunca mais foi a mesma. Lá em casa é cheia de epóxi pra cá, que emenda uma coisa aqui, emenda outra coisa ali. Claro, tem que fazer funcionar. Mas ó, pra conseguir... Às vezes não tem um técnico pra ir lá, tem que saber um pouquinho, né? Tem que ter imaginação e criatividade, né? Pra qualquer um, né? A gente fazer gambiarra. Às vezes pra consertar ali um chuveiro, uma coisa que tá vazando, já demora, né? As mulheres já falam assim, ah, conserta lá. Você gasta uma semana, duas, não conserta. Mas tem que chegar lá, depois tem que pensar numa boa gambiarra. Como é que aquilo ali vai ficar? Se não vai estragar, tem que testar. Então, gambiarra é isso aí. Olha, ele já nem pra entender o que é que você tem. E você é daquele tipo, André, que acha uma coisinha na rua, já quer guardar, porque pode precisar algum dia. Então tá, vamos lá. Asterisco, vou confessar que é assim, né? É isso aí. Então é o seguinte, o gambiarreiro tem esse problema, né? A pessoa que faz muita gambiarra, ela não pode ver um pedacinho de ferro, uma coisinha, isso que ela guarda, mas isso aqui vai dar pra fazer alguma coisa. E nem tem coragem de jogar fora, né? Não, não tem coragem, não pode. Isso aqui vai ser útil algum dia. Às vezes uma tampinha, um pé de cadeira, sabe aquela cadeira antiga que tem aquela tampinha? Aquela borrachinha, eles falam, não, isso aqui não pode jogar fora de jeito nenhum, tem que guardar, um dia vai ser útil. E acaba sendo, é verdade, a gente não guarda essas coisas até. Então quando passa muito tempo e a gente não usa, a gente pensa, não, agora não dá mesmo. Mas aí é que tá o problema, sabe qual que é? Aí vem alguma coisa que você poderia ter usado. Aí tem um tempão, aí você fica guardando, guardando, guardando. Essa aqui eu vou jogar fora porque não vai funcionar. Aí você joga fora uma semana depois e precisa, então tem que guardar. Lembra do professor Pardal? É, é isso mesmo. Professor Pardal, sim. Eu acho que eu assisti muito. Pessoal, e agora não se esqueça que daqui a pouquinho vai ter mais coisas do Rio de Janeiro, mais informações, né? Fiquem ligados. Record Mais Minas na TV. É.